Oi Celso, a gente fala no cruzamento mais famoso de São Paulo, a Ipiranga com a São João, onde as atletas do grupo feminino vêm chegando por aqui no centro de São Paulo, muito próximo ao edifício Itália, o Copan, a Galeria do Rock, enfim, um ponto histórico da cidade de São Paulo, onde as atletas do pelotão feminino vêm passando nesse momento por aqui, a atleta número 5 do Cruzeiro, a Sueli Pereira da Silva vem liderando a prova e elas vão rumo ao décimo quilômetro a partir de agora, Celso.